MÚSICA 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 Pelo lado direito da equipe da ponte, a defesa do Flamengo chegou em cima, arrumou um peço e lançamento para o meio de campo. O Ender dominou de prima, deu para trás, Jean-Patrick Vinha chegando, mandou de chapa no campo direito do goleiro Diego Alves. E balança os cornéis da Cidadela do Flamengo, a rede do Diego Alves está balançando, balançando Jean-Patrick. Abre o placar para a ponte preta aqui do Moisés Lucarelli, o Diego Alves Prat já era. Jean-Patrick balança, abre o placar e faz a festa da galera. Ele levanta, 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 levanta. Levanta a torcida da Macpeca aqui no estádio Moisés Lucarelli. A ponte preta sai da frente, abre o placar, faz a festa galera, faz a festa torcedor, faz a festa torcida da Macpeca aqui agora vem comigo, vem comigo, vem comigo.